Boa noite galera, ó galera, hoje o vídeo é diferente, hoje eu vou, eu vou tá mostrando aí o passo a passo aí como eu vou fazer essas mudas aqui de pimenta ó, essas mudas de pimenta foi o rapaz que deu pra mim, elas estão juntas, vou ter que separar uma, tem umas mudas de giló aqui ó, já tá até meia murcha, já tá mais seca já as raízes dela aqui ó, vou tentar salvar também. Eu tenho umas garrafas pet aqui ó, com brita, ó lá, brita, eu tenho aqui uma terra pra me plantar, essa terra aqui é composta aqui ó, com esterco, farinha de osso, areia, vermiculita, então, é uma terrinha bem boa, mas fraquinha, quer muda né, se você gostou já se inscreve, compartilha, Dá um like, que eu vou, vou dar uma cortadinha aqui, como eu não tenho suporte pra, pra colocar o celular, vou dar uma cortadinha aqui, vou tá com elas mudadas, acompanha aí. Ó galera, voltando aqui galera ó, já fiz já os transplante, desculpa aí, e cada uma já tá separadinha aqui no seu lugar ó, tá vendo? Ó, 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 tinha bastante mudinha ó, essas aqui já tá murcha já, não sei se vai dar certo não, mas, tamo tentando né, aí se você gostou, já dá um joinha aí pra ajudar a gente, e deixa eu te falar. Eu vou fazer vídeo no desenvolvimento, se morrer eu vou mostrar, se viver eu vou mostrar, tá vendo que tem uns que tá murcha ó, levou lá pro serviço lá, tipo, não tinha como dar um tratamento neles, entendeu? Aí passou o dia lá sofrendo, agora eu vou dar uma regadinha, depois eu vou entrar com o enraizador, e vou mostrar lá o enraizador, quando eu for em, coloco o enraizador, vou filmar e mostrar também, beleza? Beleza?